Fala meus amigos, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal 123Fernando. Hoje é dia de adulto virar criança. Eu tenho dois modelos incríveis de impressora 3D, modelo Delta, da FL-SAN. São duas impressoras sensacionais e o melhor de tudo, já está no Brasil com frete grátis, sem risco de taxa de importação. Então vem comigo, eu vou mostrar todos os detalhes de cada um desses dois modelos que eu simplesmente amei. E vou deixar todos os dados, inclusive as fichas técnicas dos dois até o final do vídeo. Inclusive o cupom de desconto. Meu nome é Fernando Correia, seja muito bem-vindo ao canal 123Fernando. Então iniciar por este modelo da FL-SAN, que é a Super Racer. Fazendo um unboxing aqui para vocês. Quando você abre já vem o manual aí de instruções. Esse aí veio todo em alemão, mas eu vou dizer para vocês. Eu montei ela todinha, configurei e comecei a trabalhar utilizando apenas as imagens, tá? Então não faz muita falta. Tem todas as peças, componentes, tem até alguns agrados aí, umas peças de reposição que a FL-SAN manda. Isso é bem bacana. Lá no futuro, se você tiver um problema, já tem algumas coisas de reposição. Tem até um bico de injeção aí, que eles mandam avulso também, tá? Aí o outro manual, que estava em inglês, na parte de dentro. Mas como eu disse, apenas com as imagens eu consegui. Essa parte dos perfis de alumínio, né? Os motores de passo, é uma qualidade assim, excepcional, tá pessoal? É muito bem fabricado, muito bem usinado. Então eu gostei muito da qualidade apresentada nesses modelos da FL-SAN. É totalmente diferente, por exemplo, do modelo mais simples, mais barato. Que eu já tenho, que eu já fiz review no canal também. Aquele Longer LK4. Aí todos os componentes que contém, né, dentro da caixa. Tudo espumado, tudo muito bem protegido, a extrusora. Aí nós temos um cabo para fixar de forma magnética o painel de controle. Essa é a base da mesa, com um vidro. Olha só, para vocês verem na foto, tudo de muita qualidade, tá? Ela tem o chaveamento para utilizar em 220 ou 127 volts. Aí a parte do botão, para liga e desliga. Essa gavetinha aí, eu achei genial. Quebra um galho, uma coisa tão simples, né? Mas eu achei muito bacana. Aí o painel de controle. Ele tem esse cabo aí enrolado, né? É bem prático também. Aí um close para vocês verem as portas. Aí a etiqueta da máquina. Essa é uma máquina que ela vai trabalhar com até 300 watts de potência, tá? Isso de consumo na rede elétrica. Então é bem tranquilo. E isso é só no máximo. Olha essa cabeça de impressão, pessoal. Ela já vem com dois coolers para ter um resfriamento rápido dos filamentos que você está utilizando, né? Então como ela é uma impressora rápida, Ela tem que refrigerar rapidamente para que não dê nenhuma pane, nenhum problema ali durante a impressão. Eu achei muito legal, muito bacana. Todo esse conjunto aí, vamos chamar de cabeçote aí. Achei legal também que eles mandam um carretelzinho já com um pouco de PLA. Isso ajuda quem está na ansiedade e está sem o filamento. Olha o outro manual que eu falei, o manual em inglês dentro. Aqui todos os acessórios. Aí uma graxa branca, pincelzinho. Algumas pecinhas de reposição. Eu achei bem legal todo esse cuidado que a FLE-SAN tem em mandar esses mimos. Aí o cartão SD com adaptador para USB. Aí as presilhas. Olha ali, tem uns sensores também que já vem de reposição. Muito bacana isso. Olha o carretelzinho. Que bacana, né? Que cuidado. Na outra impressora veio só um pouquinho dele enrolado. Gostei desse carretelzinho. Olha, de fibra de carbono. São essas hastes que vão segurar a cabeça de impressão, pessoal. Fiz uma foto para vocês terem uma ideia. Olha a qualidade dessas hastes. E ela tem que ser de fibra de carbono para ter uma precisão maior durante a impressão. Aí vem as ferramentas para montagem. A chave Allen, chave de fenda. Eu nem usei essa chave, tá? Só usei a chave Allen e o alicatinho até agora. Então as outras ainda nem precisei. Olha aí o biquinho de reposição. Que demais, né? O dia que você tiver problema já está na mão. Achei isso sensacional. Parafusos, tudo Allen, tudo de excelente qualidade. Vem até a espátula para você utilizar. A espátula é bem feita, viu, pessoal? Toma cuidado com essa espátula. Se você usar errado, você risca. Arranha ali a camada de proteção da mesa de vidro, tá? Aí começando a montagem. Tudo etiquetado. Não tem como errar. É a prova de desatentos. É só seguir ali o manual, as imagens. Ó, você põe X com X, Y com Y. Não tem como errar, pessoal. Só um pouquinho de atenção e está tudo certo. Se você for uma pessoa muito apressada, você até monta em meia hora essa máquina. Mas eu, na minha opinião, assim, eu acho, monte com calma, né? Reserve duas horas para montar. É uma vez só que você monta a máquina. E é gostoso, né? Uma atividade bacana. E olha só como que ela já está quase pronta. Ela está de ponta cabeça. Estou seguindo as instruções do manual. Então, essas dicas, às vezes, se você não monta de ponta cabeça, você vai se atrapalhar. Você vai ter dor de cabeça para montar. Então, olha o manual. Vai seguindo as imagens. Passo a passo que não tem erro. Aí, a parte magnética, que é a base de apoio do painel de comando. Ele encaixa ali por baixo. Se ela não estiver de ponta cabeça, ela não vai entrar ali, entendeu? Então, tem várias diquinhas. É só seguir o passo a passo. Achei muito simples de fazer toda essa montagem da máquina. Essa parte também dos braços, né? Olha só como é... É genial. É só um encaixe. Já vem lubrificado, já vem com graxa branca ali dentro deles. Você encaixa, puxa a molinha para fora. E não precisa fazer mais nada. Não precisa regular nada, pessoal. É muito fácil mesmo, tá? Eu achava que era mais complicado. Aí, você desvira ela. E como eu disse, tudo descrito com as imagens e os textos no manual. Aí, ela vem com dois ventiladores para refrigerar os filamentos. E um refrigerador, que é da própria cabeça de impressão, tá? Aí, eu estou mostrando a posição, né? Logotipo com logotipo de frente para você. Mas, está tudo no manual. Não se preocupa com isso, não. É bem simples mesmo. Olha só como que encaixa. Olha que legal, né? O movimento delta das impressoras 3D. É algo que encanta, fascina. Aí, também, é a prova de desatento. Não tem como ligar errado. Está tudo por cor. Você vai ligar cor com cor. Não tem como ligar do lado invertido, porque senão não encaixa. Ele só encaixa da forma correta. Então, é bem simples mesmo. Qualquer um pode montar, tá? Qualquer um. Às vezes, eu sei que a gente fica com receio, né? Nossa, mas deve ser complicado. Quem que vai montar para mim? Mas, nada disso. Olha a extrusora. Ela tem um encaixe perfeito também. Nem tem como montar errado. Coloca dois parafusinhos. É bem simples. E que qualidade, né, pessoal? Que qualidade desse produto. Tudo muito bem feito. Até aquelas pessoas que falam muito mal de produto chinês, né? Esse tipo de produto aí, tantos outros que eu já mostrei aqui no canal, de vários segmentos. Eles mostram para a gente que não tem nada disso. Depende do fabricante. Depende do que você está comprando. É simplesmente indefectível a qualidade de construção dessas duas impressoras que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Olha, você embute o fio. Tudo certinho ali. E é muito bonita, né? Essas impressoras Delta, nossa, ela dá uma aparência imponente assim. Vira até um objeto de decoração, sabe? É bem interessante isso. Olha, ficou um cabinho para fora. É normal mesmo, está sem conector. Porque ele vai conectar nesse dispositivo aí, que é o auto-nivelamento. Você só vai conectar esse dispositivo quando você vai fazer o auto-nivelamento. Que, aliás, é um show à parte, né? Quem já mexeu com a impressora 3D que teve que fazer o nivelamento manual sabe que dá um trabalho. Tem que fazer cada ponto e é chatinho, né? O auto-nivelamento, eu gostei demais. Eu acho que só isso já é um dos grandes atrativos dessas duas impressoras. Vou colocando o carretelzinho. O manual também fala para cortar na diagonal e não reto. Na hora que você põe o filamento, passa ali pelo detector de filamento. Aí vai para a extrusora e ela puxa. É importante tirar o plástico, né? Eu acho que não é difícil alguém esquecer de fazer o aquecimento da mesa sem tirar o plástico. Olha a gavetinha aqui, show! Você não perde todas as peças e os acessórios. Que nem aquela cabecinha de auto-nivelamento. Ela fica guardada ali, sempre à mão. Achei genial isso. Genial. Cabe tudo até as ferramentas. Gostei bastante, cara. Muito mesmo. Aí o pendrive com cartão SD que acompanha ela. Você encaixa ali, ó. Aí você pode usar o pendrive no computador. Aí a fita L, umas abraçadeiras que eu não coloquei ainda. Deixei para colocar depois. Botãozinho liga e desliga. Aí mostrando para vocês que tem uma caixinha de fusível. Tem apenas o fusível que está em uso, tá? Não tem um de reserva. Se você quiser comprar um de reserva e já deixar ali alojado, dá também. Naquele quadradinho que está vazio. Conectando a tomada. E infelizmente o plug dela não vem no padrão nosso brasileiro, tá? Infelizmente. Aí mudando para 115, na verdade 127 volts, né? Que é o que eu ia utilizar. Você tem tanto essa entrada USB. Tem a entrada USB comum aí para o cartão. O pendrive, aliás. E tem também o cartão SD, tá? Você pode utilizar qualquer uma das três formas para operar a sua impressora. Aí o painel dela. É muito rápida a resposta de toque desse painel. Muito intuitivo. Eu vou dizer para vocês. Ele é mais prático do que da outra que eu vou mostrar logo em seguida, tá? Muito prático mesmo. Eu gostei demais desse painelzinho. É eficiente. Não tem tantas funções, mas tem tudo o que você precisa, tá? Olha lá o filamento já aquecido. Começa a sair. Começar aí os primeiros testes. Estou pegando o cartão aí no computador. Olha. Fazer o auto nivelamento, né? Para iniciar a primeira impressão auto nivelar. Depois você não precisa fazer mais não, tá, pessoal? A não ser que você mexa, desmonte, transporte a impressora. Aí é bom fazer novamente o auto nivelamento. Caso contrário, você faz uma vez só. É muito legal. Ela faz tudo sozinha. Ó, que chique. Meu Deus. Que mão na roda. Eu amei isso. Aí ela fazendo, tá acelerada a imagem. E pessoal, muita atenção. Muito cuidado quando você fizer o auto nivelamento. Eu fiz uma besteira. Ficou aí distraído, né? Gravando o vídeo para vocês. Aí peguei lá o arquivo já, um suporte de celular para imprimir. Mandei imprimir. Aí estava aquecendo o bico. E o Fernando, olha lá. Começou o aquecimento do bico, tudo, da mesa. E o Fernando simplesmente esqueceu de tirar aquele dispositivo de auto nivelamento. Ele vai na frente do bico injetor. Tira, Fernando. Tira. O Fernando esqueceu. É, nessa hora eu pensei. Já estraguei tudo. Estragou a cabeça de impressão. Olha o que fez na mesa ali, no revestimento antiaderente. Essa peça aí, o dispositivo, era só tirar. Ele é magnético, tá pessoal? Derreteu um pouco ele ali. Eu falei, ah pronto, já estragou tudo. Arranhou. Isso aí arranhou mesmo. Os dois parafusos do dispositivo. Arranhou ali. Que judiação. Mas enfim, paciência, né? Aí depois eu falei, vamos ver se não estragou nada. Mandei fazer novamente o nivelamento automático. Falei, será que não estragou nada? E para minha surpresa não, pessoal. E olha pelo barulho, pela força que tinha feito ali. Os estralos, eu achei que tinha estragado. Na primeira impressão que eu fui fazer, ele deslizou, tá? Ele não agarrou. Aí eu passei a planelinha que vem, junto com a máquina. Eu passei com um pouquinho de álcool. Aí ficou perfeito. Aí não soltou mais, tá? Mas de fábrica, ele veio escorregadio. Eu pensei que como tinha o adesivo, não ia escorregar, mas escorregou. Aí eu imprimindo o primeiro suporte. Aí está na velocidade rápida, tá? Não é a mais rápida, né? Você que já trabalha com impressora 3D, você sabe. É infindáveis configurações que você tem. De como vai ser a construção do objeto, preenchimento, espessura da parede, velocidade da impressão. Se vai ter suporte, se não vai ter. Então, eu coloquei aí, na verdade, tentando fazer ela mais rápida, só que não priorizando totalmente a velocidade. Então, ela nem foi a velocidade mais rápida, nem a mais devagar. E também não foi a melhor qualidade, nem a pior. Aí eu liguei a minha Longer, né? A LK4, que eu queria ter um parâmetro para comparar. Aí, o que eu estou mostrando? O painelzinho. Ah, 48% que ela já está do trabalho concluído. Levou 46 minutos. Está fazendo aquele suporte ali. Aí eu estou começando com a minha Longer, a LK4. Ela já estava um tempinho parada. E ela vai dar até um probleminha nessa primeira impressão. Mas depois ela voltou a operar normalmente. E aí a Super Racer, mandando ver, fazendo o suporte. Eu fiquei impressionado com a rapidez. É muito mais rápida do que a outra que eu tenho. Tudo bem, né? A outra é bem mais barata, bem mais acessível. Mas é impressionante. Olha aí um close, né? Para vocês verem mais de perto. Como que é rápido, como que é bacana. E aí ela está fazendo preenchimento interno, né? Se você fizer um objeto oco. Uma parede dupla mais oco. Aí ela imprime muito mais rápido. Aí não conta a comparação. Porque essa daí estava fazendo ainda a base de aderência, né? A base de aderência sempre é mais devagar. Mas daqui a pouco vai dar para ter uma ideia. A comparação, assim. O que é uma normal LK4. Em comparação com a Super Racer. Esse movimento que ela faz é hipnotizante. Você passa horas ali olhando. Aí a câmera térmica, só para vocês terem uma ideia como é que é. Logo que sai o filamento aquecido. Dá para ver bem nítido. Bem legal fica essa imagem, né? Então, é uma temperatura muito alta. Em torno de 200, 210 graus. Que está ali na câmera de derretimento dos filamentos. Esse daí foi o da Longer. Ele deu esse defeito aí. Deve ser porque estava parado há muito tempo. Filamento com poeira. Sei lá. Mas depois ficou bom. Aí mostrando o suportezinho. Uma hora e 27 minutos. Para concluir. Então, gente. Na outra. Só para vocês terem uma ideia. Na Longer. É mais de três horas para fazer esse suporte. E aí eu consegui fazer em menos de uma hora e meia. Eu achei formidável. Ela é muito rápida. Uma hora e 28 minutos. Repetindo que não estava na configuração mais rápida, tá? E nem na mais lenta, obviamente. Aí a qualidade ficou assim, aceitável, tá? Esses suportes que tem que imprimir. Nossa, é muito chato, né? Os suportes eles dão um trabalhinho para a gente tirar. Mas tem peças que não tem jeito. Limpando a peça. Removendo os suportes. Aí mostrando essa da esquerda. Eu fiz sem o suporte. Ela deu defeito. Tá? Então um dos lados deu defeito. Por isso que na segunda eu já fiz com suporte. Isso daí. Falando em suporte. É um suporte para celular, tablet e qualquer outro objeto que você imaginar, tá? Aí, ó. Para vocês terem uma ideia. Dá para fazer de várias cores. Eu estou fazendo vários aqui, porque todos os amigos aqui que acabam vendo, acabam pedindo um suporte desse. Então a gente vai produzir alguns aqui para presentear os amigos e familiares. Aí eu estou fazendo na Longer também, ó. O suportezinho lá, bem bacaninha, bem bonitinho. Eu já estou com um em andamento na Super Racer. É muito legal a impressão 3D, né? Pessoal, pensar que hoje em dia tem impressora 3D para fazer casa com cimento. É impressionante. Fico pensando o que vai ser no futuro. Vai se imprimir tudo que você imaginar com impressora 3D. Aí os suportezinhos, ó. Olha lá, a netinha Olivia. Coisa fofa. Então dá para você pôr de pé, deitado, tablet, objetos também. Então é muito útil. O suportezinho básico, resistente, muito bacana. E todo mundo adora. Legal para presentear. Legal para vender também, viu? Quem já trabalha com isso é legal. Porque ele é bem fácil de fazer. E tem vários suportes. Mas olha, eu pesquisei vários. Esse daí eu achei o mais simples e funcional. A Longer lá produzindo o seu primeiro suporte desse dia. Olha a velocidade da Longer. Olha a velocidade da Super Racer. Já dá para ter uma ideia, né, gente? Olha como se mexe, ó. Aqui vocês já podem ter uma ideia. Aí está em câmera real. Não, não. Está dobrado. Duas vezes a velocidade. Daqui a pouco vai dar para vocês ver melhor. A altura de diferença de uma da outra. A Super Racer está com o carretelzinho que veio de brinde, né? A outra já está com o carretel normal. Mas, ó. Dá para vocês terem uma ideia da diferença de velocidade de movimentação. E claro, né? Ah, Fernando, é injusta essa comparação. Não, pessoal. Estou comparando com o que eu tenho, né? Eu já tenho essa LK4 da Longer e estou comparando agora com a Super Racer. Às vezes você tem uma parecida e quer saber, né? Ah, mas será que vale a pena? Será que é bem mais rápido ou não é? Aí, ó. Agora, essa segunda peça levou uma hora e vinte e oito minutos também para concluir, tá? Então, um tempo bem bacana. Só que vocês vão ver o que vai acontecer depois também. Tem coisa interessante por aí. Passando de novo o paninho com álcool para a próxima impressão. Não tive problema de aderência, tá? Só foi na primeira vez mesmo. Depois não. Olha isso daí descendo. Parece uma aranha, né? Olha o som que ela faz nessa fase. É muito legal. Olha, é encantador. Você ficar vendo essas máquinas trabalhar, é encantador. Aqui uma coisa interessante, pessoal. Repara que a Super Racer começou agora a imprimir um novo, tá? Um novo suporte. E a Longer já está, olha lá. A Longer já está mais da metade do caminho concluído. Olha o que vai acontecer daqui para frente. Aí eu quis também trocar o carretão. Falei, deixa eu colocar uma outra cor. Eu acabei não conseguindo ter êxito dessa vez. Por quê? Porque tem um procedimento, né? Que depois eu fui ver no manual, na parte de software. É bem simples, olha. Passando aí novamente pela extrusora. Você tem que dar o pause e aí mandar a troca de filamento. Eu quis dar uma de esperto. Eu quis cortar só o filamento, já colocar outro, empurrar com o dedo e não deu certo. Acabei perdendo esse começo de impressão aí, tá? Era para sair o laranja, só que não saiu e começou a imprimir sem ter filamento. Porque o sensor lá em cima estava acusando que tinha filamento. Porque eu que buguei o sistema, né? Aí, ó. Deu erro. Aí quer dar uma de esperto, né? Acaba tomando na cabeça. Aí, legal. Aí eu fiz tudo bonitinho. Ó, agora de novo, pessoal. Olha a Longer do lado direito. Ela já está lá na frente. E agora, começando com a Super Racer do zero. O mesmo produto, tá? O mesmo objeto, porta celular. As configurações também. O mais próximo que eu consegui deixar de iguais, de um para outro. Como são impressoras diferentes, não dá para pôr tudo 100% igual. Mas olha só o que vai acontecer. Vamos ver se a Super Racer é Super Racer mesmo, né? Então, ela começou. Tinha um restinho do filamento branco ainda, mas aí ela começou já a fazer a impressão com o laranja. Começando do zero de novo. Porque aquele primeiro tinha dado errado. E olha lá como é que está a Longer. Olha só, quantos por cento está ali, ó. 61% já concluído. E a Super Racer começou agora. Olha a desvantagem. Será que ela vai conseguir tirar essa diferença? É difícil, é difícil. Está em 5% apenas a Super Racer contra 61% da Longer. Passou mais um tempinho. A Longer continuando seu trabalho. 80% concluído na Longer. Como é que vai estar a Super Racer que estava com 5 antes? Olha lá, gente. 49%. Olha a diferença de velocidade. Olha como que ela já está. Ela está querendo buscar. É como se fosse um super esportivo turbinado, né? Isso é legal porque aumenta muito até a nossa vontade, né? De fazer os projetos porque te dá produtividade. Às vezes a demora era um empecilho para muitas pessoas, né? Eu já estou com 3 suportes aí, ó. Que eu fiz com a Super Racer. Estamos agora no quarto aí com 49%. 46 minutos já de tempo contra os 80% da Longer. Essa Longer é muito boa, tá? Eu gosto muito da qualidade dela. Estou achando até que a qualidade de impressão dela é melhor do que da Super Racer. Embora eu não coloquei a Super Racer em velocidades mais baixas, né? Porque a gente sabe, quanto mais rápido, menos qualidade de impressão. Mas a Longer, o que eu realmente admiro nela é a qualidade de impressão. Agora aí, ó. As duas com carretel grande. É muito bonita essa reflexão. Muito bonita. Vamos acelerar isso. 16 vezes acelerado. E olha, não é que a Super Racer está buscando a Longer. É muita diferença de velocidade, gente. Muito. 98% concluído. E a Super Racer, 94%. Gente, ela começou quando a Longer já estava com mais de 50% concluído. Ela foi lá e buscou o atraso. É impressionante. É impressionante. Acabou. A Longer concluiu. Não deu tempo da Super Racer alcançar. Mas então, ó. Peça concluída da Longer. Tem uns suportes ali para remover e limpar a peça. Foi por pouco, hein, gente? Foi por pouco. Quanto tempo ela levou no total? 3 horas e 24 minutos. E a Super Racer, ó. 99% concluído. 1 hora e 27. Ela é praticamente 3 vezes mais rápida. Praticamente 3 vezes mais rápida. Faltou, na verdade, ó. Faltou menos de 1 minuto para ela acabar a peça. Quase que ela pega a Longer. Ai, meu Deus. É muito legal. Uma produtividade excelente. Uma hora e 27 minutos. Foi alguns segundos, além da última medida que a gente deu, contra 3 horas e 24. 2 horas mais rápido. 2 horas mais rápido. Só isso. 2 horas mais rápido do que a outra. Uma aderência na mesa, ó. Muito boa, hein? Ó, tive dificuldade de soltar, viu? Olha aí a qualidade da impressão. Bem bacana. Tem ali uns desfiados, que é a parte do suporte, que vai ser removida, né? Mas bem legal. Bem interessante. Pela velocidade que imprime, eu achei que é uma qualidade muito boa. E o da Longer tem esses defeitinhos também, mas foi nas primeiras impressões. A Longer também, ela... Depois eu fiz outras peças com qualidade excelente. Essa daí mesmo, ó. É uma outra que eu estou fazendo da Longer. Ficou muito bom também. Mas vamos lá. Deixa elas trabalhando aí. 1 hora e 54. Que ela levou nessa peça. Por que ela levou mais tempo, Fernando? Porque eu melhorei um pouco a qualidade, tá? Melhorei um pouco a qualidade. Ela tomou um pouco mais de tempo. Foi pra 1 hora e 54 minutos. E a da Longer também, eu dei uma mexida lá na qualidade. Aí, peça concluída na Longer. 3 horas e 56 minutos. As duas. Pra vocês terem uma ideia aí. De todos os detalhes. Muito satisfatório. E impressora é aquilo, né, pessoal? Você ajusta. Eu quero qualidade máxima. E você ajusta a qualidade máxima. E vai ter mais tempo pra imprimir. Não. Eu preciso de produtividade. Aí você sacrifica a qualidade pra ter produção. Aí, o que vocês estão vendo, pessoal? Aí já é o modelo a V400. Aí o negócio é outro nível, hein? Se eu já estava muito animado com a velocidade e a qualidade. Olha só essa parte de impressão aí com a iluminação LED. É genial. É genial. É lindo demais. É uma máquina assim. Tudo isso que acompanha também. Vem tudo que a outra vem. Só não vem espátula porque não precisa. Vocês vão ver porque que não precisa de espátula. Tá aí, ó. Olha a base da mesa dela. Esse revestimento. É um inox revestido. Olha só o painel de controle, gente. Essa máquina é fantástica. Fantástica. A qualidade de tudo que a outra tem com algumas coisas a mais e algumas coisas a menos também, tá? Tem umas criticazinhas aí. Essa você já tem que começar a montar ela na horizontal. Olha que interessante. Tem que seguir o manual. Essa tem que pôr assim deitado. Essa já fica tudo ali mais embutido. A fiação não fica aparente. Olha só o diferencial. Fica tudo encaixadinho, tudo bonitinho. Não cabe o carretel na altura da minha bancada e meu teto, tá? Então eu improvisei ali o carretelzinho. Eu pus num parafuso que já existia só pra gente poder gravar. Depois eu vou fazer... Dá pra pôr até no teto esse suporte do carretel. Se for o teu caso também de não ter espaço, tá? A maior diferença do tamanho dela pra Super Racer. Olha só o painel de controle dela. Ela tem três entradas USB mais uma P2. Acho que é P2 essa daí. Que é a alimentação. Essa daí tudo vem da máquina, da impressora. Tem também ali uma entrada de cartão SD, ó. Ali em cima. E o que me fez falta aqui? Ela não tem o cabo. Aquele cabo USB quadrado, tá? Aí eu conseguiria ler o meu computador, por exemplo. Ele não identifica. Eu uso Cura. O software Cura. Olha essa mesa, gente. Olha que legal isso. Olha o acabamento desse antiaderente. Inox por baixo. E o antiaderente por cima. É muito liso isso. Você vai falar, nossa, será que vai grudar? E é magnético. É magnético. A mesa clara. Magnetismo excelente. Então quando a peça tá pronta, você levanta. Só no movimento de tirar, destacar essa chapa magnética, você já acaba soltando a peça. Eu achei genial. Muito bom. Ligando a máquina. Essa já demora um pouquinho mais pra inicializar, tá? A Super Racer é mais rápida nesse sentido. Tudo montado já. Olha lá em cima. Tem uma iluminação. É retroiluminado. FL Sun. Ali também o detector de filamento. Ele só acende quando tem filamento. Se não tiver filamento, ele apaga. Aí eu tô colocando. Olha só no escuro, pra vocês terem uma ideia. É muito bonita essa máquina. É maravilhosa, gente. Olha o painelzinho dela. O painel, ele é bem completo. Ele não é difícil de operar, tá? Só que o da Super Racer é mais fácil. Dá pra operar também pelo computador via protocolo IP, tá? Então você consegue monitorar todinha aí a sua impressora 3D. Esse modelo V400, tá? Você tem... Gente, eu achei sensacional. Tem até o controle de câmera, né? Você pode pôr o webcam pra ficar à distância, vendo se tá tudo funcionando ok. Se não deu alguma emperrada. Aí eu vou fazer o nivelamento. Toma cuidado, Fernando. Toma cuidado pra não cometer o mesmo erro. E a qualidade, gente, é... Não tem como não se encantar. Só que essa daí também, ela não faz só aquele nivelamento, tá? Ela tem 3 processos de nivelamento. Então ela dá mais trabalhinho pro primeiro uso. Eu só tinha feito o primeiro, depois não tinha dado certo a impressão. Tem que seguir o que tá no manual. Deixa ela trabalhar. E é rapidinho. Isso daí você não gasta 15 minutos, nem isso. Imagina, acho que uns 10 minutos. Tinha um cabinho enroscado ali. Aí, Fernando. Tira o dispositivo pra não dar problema. E olha que legal. Ah, você não gostou daquilo aceso? Você pode apagar. É sensacional. Olha o Aui iluminado. Olha a luz LED lá, pessoal. Não é super potente, mas, nossa, é mais do que suficiente, tá? Olha só. Te ajuda muito aí. Se você quer... Num ambiente mais escuro, mas quer deixar iluminado ali pra ir observando. Achei bem legal. Ajuda bastante também você ver se tá tudo perfeito. A qualidade durante a impressão, né? Olha que legal. No painel de comando, você pode controlar diversas funções, incluindo a ventoinha. Olha só. Isso é bem legal. Toda a saída de ar. Então, você tem o controle de todas as funções através do painel de comando. Outra função muito importante é esse ajuste de nivelamento do bico com a mesa, tá? Você coloca uma sulfite, né? Um papel A4. E ali no painel de comando, você vai dando um clique pra mais perto ou mais longe. O papel, ele tem que fazer assim, ó. Quando você puxa, ele vem. Mas, se você empurra, ele não vai. Isso tá descrito também no manual de instruções, no passo a passo. Iniciando a impressão de um cubo de calibração, tá? Esse cubo já vem no pendrive. Ele é um cubo de 20 por 20 milímetros, pra calibrar aí a precisão dos eixos X, Y e Z. Ele faz a impressão rapidamente, em torno de 7 minutos. Olha só. Vamos jogar dado. Meia dúzia. Olha a perfeição do cubo, pessoal. É muito interessante. Ele não chega a ser maciço, tá? Aí tem o X, Y, Z, ó. 20 milímetros, calibration cube. Então, eu peguei o paquímetro pra conferir. E olha só quanto é que deu. Exatos. 20 milímetros, tá? Então, é legal pra você aferir. Agora sim, eu vou começar aí um duelo. Uma corrida de verdade. Então, do lado esquerdo você tem a V400 e do lado direito você tem a Super Racer. Obviamente, a V400 sai mais rápida, mas agora, nesse teste, nesse vídeo, a gente vai poder ter uma ideia real da diferença de uma pra outra. Vamos ver. Enquanto elas apostam corrida, deixa eu falar uma coisa. Esse painel de comando aí, ele tem o firmware clipper, que é praticamente o melhor que existe hoje no mercado. Que faz um gerenciamento realmente excelente, né? Com excelência da impressora 3D FL-SAM. Uma outra coisa muito interessante, essas duas impressoras, elas já estão com estoque aqui no Brasil pela Banggood, tá? Então, você não corre risco nenhum, risco zero de ser taxado. Ela tá com cupom de desconto também, que eu estou para receber esse cupom. Mas, no dia que você estiver assistindo esse vídeo, já vai estar fixado o link e o cupom de desconto aqui embaixo no primeiro comentário. As duas já vão estar com frete grátis, sem risco de impostos e com cupom de desconto. A mais barata, que é a Super Racer, ela custa na faixa de R$ 3.000 e poucos reais. E a mais cara, essa do lado esquerdo aí, que é a V400, na faixa de R$ 5.000. Com cupom, eu acredito que vai para R$ 4.500 e R$ 2.000 e pouco a Super Racer, tá? Aí você confere no link o valor certinho, conforme o dia que você estiver assistindo esse vídeo. E olha lá como é que tá a corrida. A V400 tá dando um pau na Super Racer. Incrível, pessoal. Uma hora e onze minutos. Olha. Concluiu na V400. Deixa eu mostrar para vocês. Super concluída aqui na V400 em uma hora e onze minutos. Uma e doze, para ser mais preciso. E a nossa incrível aqui, a Super Racer, que já era muito rápida. Ela aqui, ó. Ela tá em uma hora e quinze. Está com cinquenta e dois por cento. Olha só o andamento. Então a V400 praticamente é o dobro mais rápida do que a já muito rápida Super Racer. Sensacional, né? Vamos ver essa mesa aqui se puxando daquela estaca. Solta. Olha só que fácil que foi tirar. Que fácil. Esse sistema aqui é muito legal, hein? Muito legal. Gostei disso daqui. Muito eficiente. Muito melhor que o vidro, aparentemente. E olha a qualidade que ficou. Essa aqui é a parte que tava embaixo, né? Ela pega aqui, ó. Ela fica com essa ranhura aqui, com esse aspecto. Agora, o acabamento aqui. Eu priorizei mais a qualidade, né? Essa impressão nas duas, né? Então não tava na velocidade mais rápida, mas sim pra ter uma qualidade. Olha que legal, gente. Que demais, hein? Aqui os suportes, né? Precisa limpar os suportes. Muito bom. Muito, muito bom. V400. Pontos positivos em relação à Super Racer. Ela tem muitos, como vocês viram. Ela é maior, consegue imprimir objetos com capacidades maiores. Imprime com maior velocidade. Agora, o que ela tem de negativo? Por exemplo, se acaba a luz, ela não consegue retomar a impressão. Já na Super Racer, ela consegue. Um outro ponto negativo, ela não tem aquela entrada para o cabo USB. USB é aquela parte quadrada, onde você conecta no computador. Então você tem que baixar os seus arquivos por pendrive, por cartão SD, ou pelo Wi-Fi, pelo protocolo IP. Aí é possível. Olha só o foguete lindo, esses foguetes que eu fiz pra testar a capacidade máxima dela de altura. Elon Musk, que me aguarde. 1, 2, 3, Fernando, agora entrou na era espacial também. E impressoras 3D e também as gravadoras a laser, pessoal, é igual carro, sabe? Você pode comprar. Tem gente que compra o carro e gosta de usar ele original. Eu sou assim. Então eu vou dar um exemplo. Aquela Longer LK4, essa daí, ó. É como se fosse um HB20. A Super Racer é como se fosse um Toyota Corolla. E a V400 é como se fosse uma bela BMW. Cada um na sua categoria. Inclusive essa parte aí que eu estou mostrando, ó. Ele não é oco, tá? Esse já é oco. O oco, quando você faz sem o preenchimento dentro, ele é muito mais rápido pra você fazer a impressão do que aquele com o preenchimento. Esse outro foguetinho aí, ele foi com aquela parede dupla, mas oco. Então ele imprime muito mais rápido. Tudo é questão de configuração, tá? Então tem os entusiastas que gostam de comprar e adaptar, de mexer. Como se fosse no carro, né? Troca a roda, troca o escapamento, rebaixa, mexe no motor. Então, essas impressoras 3D, tem gente que mexe em tudo e consegue, diz, deixar ela melhor ou não, né? Às vezes também não. Lembra que eu falei pra vocês que essa V400, ela não corrige quando acaba a luz? Ó, tive uma queda de luz, aí eu perdi. Estava nessa fase aí da impressão desse foguetinho. Aí eu perdi a impressão e retomei desde o zero novamente. Inclusive, pessoal, mesmo sendo oco, eu fiquei assim. Eu comecei a manusear esse pedaço aí. Eu falei, não é possível. Isso é muito duro, muito resistente. Tentei com uma mão, tentei com a outra, não consegui. Aí botei lá na morsa Hulk pra gente ver como é que é. Olha só a força que eu tive que fazer pra danificar isso. Eu achei que ia ser rápido. O danado aguentou um bom aperto. Impressionante. Dependendo da forma que foi impresso. Olha o pipoco. Nossa, um tiro. Dependendo da forma que foi impresso, fica muito resistente. E é oco esse daí, gente. É impressionante. Plástico muito duro. E se você fizer fininho, vai ficar mais frágil. Então, tudo é questão de configuração. Você que manda. Você que está no controle, escolhe da melhor forma que achar. Essa aqui deu ruim, pessoal. Olha só a construção interna dela. Não tinha reforço. Praticamente nada, tá? Então, ela estava muito frágil. O parafuso aqui também. O fuso dele, totalmente sem reforço. E olha agora, fazendo na impressão correta, a diferença que fica o preenchimento. Muito mais resistente. E não demorou muito mais tempo não, tá? Ficou aproximadamente, acho que uns 40 minutos a mais de tempo do que assim. Mas a diferença de resistência, muito significativa. Pessoal, então eu fui fazer aqui a finalização do vídeo para vocês. E o que eu ia comentar para vocês é o seguinte. Se você está iniciando no mundo da impressão 3D, o que eu ia falar para vocês é. Inicie, por exemplo, numa impressora como a LK4. A Longer LK4, que é a menorzinha que estava aqui. Agora eu mudei a bancada. Por quê? Quando eu fiz o review, ela custava na faixa de mil reais. Aqui no Brasil. Então eu ia falar, comece com uma daquelas. Se você vê que realmente é o que você quer fazer. Se você quer evoluir. Aí você parte por alguma dessas duas aqui da FL Sun. Só que aí nós fomos pesquisar. Minha esposa estava ajudando aqui a pesquisar também. Aquele vídeo da LK4. O link que nós deixamos, que era da venda dela na Aliexpress, por exemplo. Já não tem mais disponível. E antes ela tinha disponível no Brasil. Agora não tem mais. E você comprando pela Aliexpress. Aquele modelo LK4 parece que não existe mais. Deve ter saído de linha. Agora é o LK5. Ela está custando, com os impostos de importação, mais de 5 mil reais. Então acaba não justificando o que eu ia dizer para vocês. Porque ela está mais cara do que esse melhor modelo aqui da FL Sun. Que é a V400. Então no dia de hoje dessa gravação, que é final do mês de novembro de 2023. Se você comprar esse modelo FL Sun, que é a Super Racer, com cupom de desconto. Ela vai sair por 2.851 reais. Lembrando, já depósito aqui no Brasil. Frete grátis e já está aqui. Não tem risco de ser taxada. Se você optar pela V400, aquela maior zona. Com cupom de desconto, ela vai sair por 4.585,45 centavos. Já a LK5 que eu falei, está saindo por 5.262 reais. Não compensa. Então está aqui duas ótimas opções. Melhor do que eu pensei ainda, tá? Então aqui, ó. Nosso super foguetão. Aqui tem o foguinho dele, que você pode colar. E você pode imprimir uma nuvem também. Nuvem? Não, pessoal. Fumaça do foguete. Como se ele estivesse decolando. Ficou bem legal, bem bonito. Eu fui passar o maçarico, porque ele dava um brilho. E na hora não aconteceu nada. Só que começou a aquecer, ó. Começou a derreter aqui. É legal que ficou parecendo aqui, que é uma fuselagem amassada. Mas a intenção não era essa não. Foi sem querer, pessoal. O mega parafuso que deu errado. Só que agora nós estamos imprimindo o outro correto. Esse foguetinho aqui é sensacional. Muito bonito. Dá para você fazer em escala também. Já esse outro aqui, ó. Pintei com spray. Ficou muito legal, né, pessoal? Esse daqui é um modelo estilizado de foguete dos anos 50, tá? Aquele, se eu não me engano, é da década de 70. Mas são os foguetes clássicos que nortearam aí a infância e imaginação de muitas crianças na época. Aqui a fumaça. Eu fiz uma pintura também com spray. Ficou bem legal. Bem bacana. Ah, aqui eu peguei também, pessoal, um suporte aqui, ó. Porta bits para parafusadeira. Essa daqui é uma maquita 12 volts. Aqui de um lado eu tenho o clip para prender na alça, né, no cinto, no cinturão. E aqui a gente pode colocar... Deixa eu ver... É, desse lado aqui, ó. Eu só não tenho um parafuso aqui agora para poder usar para mostrar para vocês, tá? Ele encaixa aqui. Então é bem legal. Tem vários modelos. Você pode pegar no site Thingiverse. Lá tem muitas coisas prontas. Ou você pode projetar também em softwares tipo Fusion 3D. E aí, para fazer a impressão, você precisa do software Cura, que é um dos melhores, se não for o melhor, tá? Então, por enquanto, eu só imprimo coisas prontas, mas você pode também projetar os seus próprios projetos. Fica bem bacana. Esse modelinho aqui que eu achei pronto tem esse, que é por pressão. E tem um também, que ele tem um encaixe aqui para você colocar ímãs de neodímio. Ah, bom. Então, lembrando, vou deixar os links, o cupom de desconto. Muito obrigado pela sua audiência. Prestígio ao nosso trabalho. Tem muita coisa aqui para me fazer. Eu vou dar um pulinho ali até Marte e já volto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.